Maravilhosa graça, como é doce o som Dessa graça que salvou um pobre miserável como eu Eu estava tão perdida, mas agora eu me encontrei Eu estava cega, mas agora eu posso ver Foi essa graça Que ensinou meu coração a temer a Deus E me livrou de todos os medos E apareceu de forma tão preciosa Na hora exata Em que eu acreditei Música Música Quando estivermos na eternidade Brilhando como a luz do sol Não seremos limitados ao tempo Para louvarmos a Deus Será como Quando tudo começou Maravilhosa, surpreendente graça Música 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 Música